Mais um dia, mais um dólar. Estou aberta para negócios. Uh, já tenho clientes. Alice, veja todos esses brinquedos. Olá, você já virou a nova boneca? Uau, dê uma olhada nisso. Chegou a hora do show. Uh, isso é meio esquisito. Venha, vamos embora. Sim, isso sempre acontece. Talvez desta vez. Se você precisar, pode contar comigo. Temos opções para todos os gostos. Ah, o que tem ali? Tem alguma coisa atrás de você? Algo errado. Olá, amiga. Quer brincar? Tire isso de perto de mim. De novo, não. Isso acontece todas as vezes. Nunca vou me livrar dessa coisa. Bem, está na hora de voltar para casa. Talvez tenhamos mais sorte amanhã. Por quê? Este é o melhor dia de todos os tempos. Eu me sinto incrível. Espere. Olhe para a sua primeiro. Uau, estou sendo procurada. Posso me acostumar com isso. E tudo isso é graças a você. Nunca vou esquecer disso. Que lugar é este? Acho que vou apertar o nerd. Não aconteceu nada. Será que está quebrado? Que estranho. Que estranho. O que? O que está acontecendo? Uh. Estou gata. Este look é a minha cara. Opa. Hã? Foi só um sonho. Ainda sou uma nerd. Ah. Uau. Todo mundo na revista é tão glamouroso. Que sorte é deles. Como eu queria ser fashion assim. Uh. Isso é interessante. Não pode ser. Mulher. Você precisa dar um jeito nessa sobrancelha. Pegue uma pinça e puxe. Acabei de ser insultada por uma revista. Quer dizer. Não pode ser tão ruim assim, né? Passou da hora de dar um jeito nela mesmo. Mas como? Eu não tenho pinça. Ah. A minha bolsinha escolar. Talvez tenha alguma coisa que eu possa usar. Cola? Né. Ah. Uma escovinha de sobrancelha. Não. Não vai dar certo. Só tem uma coisa a fazer. Preciso ir às compras. Uau. Olha quantos produtos. Eles devem ter pinça aqui. Onde será que fica? Aham. Uau. Quantas opções. Aham. Essa serve. Ela vai resolver meu problema. Em breve terei duas sobrancelhas. Estou ansiosa. Vou levar essa pinça. Claro. Vou só... Nossa. Isso dá? Não. A pinça custa 50 reais. Como é que é? Isso tudo? É muito caro pra mim. Ei. Acho que posso ajudar. Você pode usar essas moedas pra fazer suas sobrancelhas. Pode confiar. Ok. Mas vai doer? Só tem um jeito de descobrir. É só aproximar as moedas e pegar o fio. Em seguida, puxe forte e pronto. Ainda bem que temos aspirador na loja. Acho que acabou. Dá uma olhada. Uau. Incrível. Obrigada, moça. Disponha. Dolly. Não acredito que você ganhou vida. Como é que virou uma pessoa de verdade? Para de me cutucar, Wendy. Que inconveniente. E não acredito que você tá bem na minha frente. Essa deve ser a coisa mais maluca e incrível que já aconteceu comigo. Dolly, tudo bem se a gente tirar uma foto juntas? Eba! Olha como ficamos. Pera. É assim que eu saí nas fotos? Dolly? É, Wendy. Não ficaram as melhores mesmo. Olha, não ligue para as fotos. Aqui, pegue este espelho e olhe. Não entendi. O que eu devo olhar? Espera aqui. Onde será que ela tá indo? Bom, ela vai voltar. E já que eu tô com este espelho, vou aproveitar pra estourar umas espinhas. Vou dar uma apertada nessa. Que nojo. Melhor as primeiras daqui também. Uh, estourou. Uh, tem uma bem aqui no queixo também. Wendy, voltei. E trouxe uma bolsa. Espera, o que você tá fazendo no seu rosto? Ah, só estourando minhas espinhas. Não aguento. Entendi. Olha, tem algo melhor do que seus dedos aqui. Hã? O que é? Parece um aparelho. Ok, então parece que tem que apertar o botão e colocá-lo no rosto. Minha nossa! Ele deu um jeito mesmo na espinha. Isso aconteceu mesmo? De verdade? Que incrível! É um tipo de aparelho mágico. Não é mágica. É só ciência. Que ótimo! Vou continuar usando então. Quero ver se consigo me livrar de todas as espinhas do meu rosto. Tá indo bem, Wendy. Continua assim. Obrigada, Dolly. E tenho mais uma coisa pra você. Quer experimentar? Sim, claro que sim! Vou testar qualquer coisa que você tiver a essa altura. Deixa eu passar essa máscara de chá verde na minha pele que é oleosa. O queixo e o nariz são as áreas problema. Obrigada, Dolly. Ok, aqui está a máscara Rolon de volta. De nada. E parece que já deu o tempo de uso dela. Ótimo! Vou pegar esse paninho e remover a máscara. Uau! Olha como ela ajudou para os cravos! Não creio! Minha pele está muito melhor agora! É mesmo! E agora o próximo passo. O que é isso? Algum tipo de fita? Ou para as sobrancelhas? O que pra fazer? Não vai arrancar meus pelos, né? Sim, bem... Só um segundo. Vou puxar a fita do seu rosto. Uau! Olha como minhas sobrancelhas ficaram modeladas agora! Nem acredito no que só um pedaço de fita é capaz de fazer. Obrigada, Dolly. Você é a melhor amiga do mundo. Vamos tirar algumas fotos novas juntas. Ah, uma cliente! Olá! Ei! O que eu vou querer? Vou levar este bolo, por favor. Ok! Onde vou sentar? Amo bolo! É o Alex! Oi! Ele é tão engraçado. Tomara que ela não tenha me visto. Posso me sentar com você? Desculpa. Essa cadeira está ocupada. Pela minha mochila. Viu só? Tá bom. Deixa pra lá. Que crueldade! Toma! Pode levar outra fatia de brinde. Sei não. Mas tudo começou com uma fatia grátis de bolo. Foi o melhor dia da minha vida. Nem pensar. Eu só estava tentando alegrar o seu dia. Uau! Adorei sua maquiagem. Obrigada. Pode me mostrar como se faz? Você só precisa de uma colher e de um garfo. Tá brincando, né? Não. Vamos começar. Coloque a colher sobre o seu olho. Depois, aplique delineador ao redor da colher. Aí é só completar o resto à mão. É rápido e fácil. Agora o garfo. Posicione neste ângulo. E passe sombra entre os dentes dele. Isso ajuda a criar um delineado gatinho. Agora é só terminar de contornar a pálpebra. Ok. Vamos preencher com brilho. Sempre fica lindo. É isso aí. Terminamos. Vou soltar o cabelo. Uau! Ficou incrível. Estou me sentindo uma deusa. Obrigada. De nada. Agora vai. Tá bom. Ei, Alex. Gabi! Eu não tinha visto você. Quer ir na festa comigo? Parece legal. É. Por que não? Tenho um encontro. Vamos. Não consigo passar essa escova no meu cabelo. Uou. A roleta tá girando. Parece que caiu em uma noiva. Que legal. Além disso, eu sei que vou ganhar. Tanto faz. Sim. Estou incrível. Serei a noiva mais linda. Tudo bem. É melhor eu começar. Eu tenho um pouco desse brilho labial. É um pouco cintilante e brilhante também. Vou começar aplicando nos lábios. Ai, meu Deus. Ela tá usando gloss? Isso é tão amador. Vou usar esse vermelho profundo. O véu tá na frente. Ufa. Assim está melhor. Tudo bem. Já chega de gloss. O que ela tá fazendo ali? Caramba. Ela tem batom nos dentes. Não é uma boa aparência. Bom, ela quem sabe. Hora de pegar a minha paleta. Eu amo todas essas cores. Estou buscando um visual de noiva mais natural. Eu não posso acreditar que ela tem tantas cores. Tanto faz. Eu também tenho uma paleta. Não são tantas cores, mas não preciso de tanto assim. Ok, preciso de uma esponja. Vou usá-la pra aplicar a maquiagem. Azul é sempre uma boa cor. Ah, claro. Meus óculos. Que raios? De onde vem todo esse pozo? Azul? Qual é azul? Fixa no meu rosto. Agora tem azul em mim também. Espere. Esse está me dando uma boa ideia. Isso mesmo. Preciso de mais azul. Vou começar a pintar esse azul claro na minha pele. Assim. E quero praticamente em todo o meu rosto. Já tá começando a secar. Ficou ótimo. E agora vamos ao pescoço. E não só no pescoço. Eu também preciso nos ombros. Tudo bem. Estou totalmente revestida de azul. A seguir, mais cores. Vou usar esse roxo nos cantos dos olhos. Não só no canto de fora, mas no de dentro também. Agora um pouco em duas linhas na ponta do nariz. Excelente. Hora de mudar de cor. Preto agora pra combinar com o roxo. Preciso de uma ponta mais fina agora. Vou desenhar alguns cílios mais longos na minha pele. Mas também preciso um pouco mais de preto no meu nariz de novo. E então no interior da minha narina também. Pronto. Está ficando bonito. Hora de mudar pra outro pincel em maquiagem. Ainda em preto, no entanto. Vou passar nas minhas maçãs do rosto e na minha testa também. Legal. Preciso um pouco ao longo da boca e da mandíbula. De volta a minha caneta de ponta fina pra mais algumas linhas. Preciso desenhá-las praticamente em todos os lugares em que passei o preto. Agora vamos aos lábios. Vou precisar desse delineador. Tenho que limpar as bordas dos meus lábios por causa do azul. Na verdade eu não quero fazer o lábio inteiro com esse delineador. Só a borda. Chegou a hora do batom. Ok. Isso deve ser suficiente. Sabe do que preciso agora? Cílios postiços. A maquiagem está pronta. É hora de caprichar do penteado. Legal. Uma noiva linda, assustadora e gótica. Eu tenho uma rosa negra. Aqui. Hã? O quê? Ai meu Deus. Eu meio que não quero olhar, mas tenho que olhar. Ai! Tem um esqueleto estranho, assustadora aqui. Socorro! Ai meu Deus. Ela é tão ingênua. Tudo bem. Melhor eu acalmá-la. Ei, pare de gritar. É só maquiagem. Ai meu Deus. Que maldade. Quase morri de susto. Não posso acreditar que foi assim que você fez sua maquiagem de noiva. Você é tão esquisito. Como esse?